A ideia desta conversa, no fundo é uma conversa, isto é um podcast sobre comunicação, sobre a discussão do dilema da comunicação, que é uma coisa vasta em que as pessoas da comunicação falam, mas as pessoas que não falam da comunicação mas também comunicam, o caso da professora, é obviamente uma coisa muito relevante. Como é que queres ser apresentado, professor? Um velho professor de Coimbra. Seguramente um especialista em medicina forense. É verdade. Aquela pergunta iniciática que se me ocorreu quando telefonei ao professor, é uma muito básica e quase assustadora que é, os mortos falam? É verdade, os mortos falam, pelo menos é que nós tentamos que eles nos contem a história daquilo que lhe aconteceu. Esse é, de facto, um dos grandes objetivos das autópsias médico-legais. É que aquele corpo nos conte o que aconteceu. As autópsias médico-legais não visam apenas conhecer a causa da morte, isto é, saber de que é que a pessoa faleceu. O que algumas vezes até já é conhecido. Porque essa é normalmente a nossa ideia que é. Porque é que esta pessoa morreu, vamos lá tentar perceber, os médicos logistas podem ajudar. Claro que é um dos objetivos, esclarecer cabalmente qual foi a causa da morte. Mas o que nós queremos, sobretudo, é que aquele corpo nos conte as circunstâncias que envolveram a morte. Como é que se tudo se passou? E, sobretudo, numa autópsia médico-legal, o que estamos a pensar é que aquele corpo nos conte se houve um eventual envolvimento de terceiros naquela morte. E tendo havido esse envolvimento de terceiros, que nos ajude também a descobrir quem foram, em que circunstâncias e com que grau de responsabilidade. Isso, portanto, no caso de um crime. Isso, portanto, no caso de um crime. Mas não apenas, num caso do crime, as autópsias são fundamentais não apenas em direito penal. São fundamentais também, por exemplo, no âmbito do direito civil, num acidente de deviação, para ver, por exemplo, se aquela pessoa estava a conduzir em situação ilegal, sob a influência de drogas, sob a influência de álcool, por exemplo, a nossa lei proíbe que se conduza sob a influência de álcool ou sobre a influência de drogas. E se isso acontecer, há uma consequência na própria avaliação. Há consequências, do ponto de vista legal. Tal como nem todas as mortes na sequência de um acidente de deviação são devidas ao acidente também se morre de morte natural ao volante. Só a autópsia é que vai permitir perceber se eu morri porque me despistei, ou se me despistei porque morri. Eu posso ter um enfarte, posso ter uma rotura de um aneurisma cerebral, quando vou a 120 na autostrada, e de repente despisto porque morri naquele momento. Nós também morremos ao volante de morte natural e, portanto, nem tudo aquilo que à partida parece um acidente de deviação é necessariamente um acidente de deviação. Mas há acidentes de deviação que são suicídios. A Suécia tem 7% das mortes rodoviárias são suicídios. Pessoas que deliberadamente vão para o volante para se matarem. Que deliberadamente se suicidam ao volante porque, às vezes nem é com esse o objetivo, mas às vezes também porque se aquilo depois sair com um acidente, ao que a família vai receber as imunizações, os seguros, etc., quando o suicídio habitualmente está excluído das clóbulas contratuais dos seguros. Ainda eu posso perguntar-lhe, professor, no caso, por exemplo, de alguém que decide suicidar-se ao volante, eu imagino que os sinais do corpo não sejam, quiçá, muito diferentes do que é um acidente comum, ou consegue detectar diferenças? Se trata apenas dos sinais do corpo. Obviamente que no corpo nós podemos encontrar algumas coisas que nos fazem pensar, já nessa hipótese, nomeadamente de tentativas anteriores de suicídio, que às vezes deixam marcas, cortes nos pulsos, outros métodos, e que já nos dão ideia que havia aqui um antecedente eventualmente preocupante e que depois vão suscitar uma investigação acrescida. Mas a autópsia não é só o exame do cadáver. É preciso que as pessoas tenham a consciência que a autópsia começa no lugar onde o corpo é encontrado. A autópsia verdadeiramente é composta por diversas fases. O exame do local onde o corpo se encontra, que muitas vezes nos dá orientações fundamentais. Eu costumo dizer que muitas vezes o exame do local é como o código postal, é meio caminho andado, e portanto dá-nos logo uma orientação muito significativa. O que é que se procura nesses locais? Não, nesses locais, por exemplo, o desalinho de objetos, coisas que nos possam revelar hábitos da pessoa, consumo de drogas, por exemplo, que ninguém conhecia, que tinha estado a beber álcool em quantidades excessivas. Há ali muita informação que pode ser obtida, ou o desalinho de objetos, coisas partidas, etc., que podem sugerir luta, ou outras coisas que mostram que a pessoa esteve a preparar toda uma ideação suicida e todo um objetivo suicida, portanto começa no exame do local. Mas isso é trabalho para os polícias? Ou também para os médicos? E também para a medicina legal. O que nós vemos no local, nós defendemos muito que os médicos participem no exame do local. Isso ainda não acontece no país todo, por carência de especialistas, mas há zonas, nomeadamente Coimbra, por exemplo, que começou com isto precocemente, onde quando a polícia judiciária vai a um local de um crime, por exemplo, leva sempre o perito médico. Porque muitas vezes a posição em que o corpo está, há coisas que um médico, melhor que ninguém pode avaliar, e que depois, conjugado com o resto dos passos da autópsia, ajudará a perceber muito melhor o que se passou. Mas como eu lhe dizia, a autópsia começa aí, depois continua-se com o exame do vestuário. O vestuário, muitas vezes, em alguns casos, pode ser a parte mais importante da autópsia, porque é lá que ficam os vestígios, os indícios, que me permitem chegar à pessoa que foi responsável para aquela morte. Depois continua-se com o exame da superfície externa do cadáver. Às vezes a parte mais importante de uma autópsia pode ser aquilo que se vê externamente. Segue-se o exame interno, a abertura do corpo e a observação dos diversos órgãos, das diversas cavidades. E muitas vezes nós chegamos ao fim destas primeiras fases e ainda não sabemos de que é que a pessoa morreu e a autópsia só vai terminar no laboratório. Com exames de anatomia patológica forense, que é ver os órgãos ao microscópio, com exames toxicológicos, com estudos virológicos, com estudos genéticos, com estudos da mais diversa índole. É por isso que eu fico sempre preocupado quando vejo a comunicação social dizer, no fim de uma autópsia, a autópsia foi inconclusiva. É um disparate. A autópsia não é que seja inconclusiva. É só que naquele momento o perito ainda não dispõe de toda a informação que lhe permita tirar conclusões. E um perito experiente, um perito cauteloso, um perito prudente, como devem ser todos os peritos, não deve começar a emitir opiniões, nem mesmo provisórias, sem estar na posse de todos os elementos que lhe permitam concluir com segurança. Repare, há muitas causas de morte, a própria causa de morte, que não são visíveis a olho nu na autópsia. Muitos enfartes não são visíveis na autópsia. Porquê? Porque eu só vejo um enfarte se ele tiver algumas horas de evolução e se eu vir na zona do coração uma alteração da cor, etc., que me mostra que aquilo esteve em isquémia, que não esteve a receber oxigenação. Mas for um enfarte, que a pessoa morre de repente com uma coisa realmente abrupta, eu só vou detectar isto quando vou fazer exames de amostras do coração ao microscópio e vou examinar um transtorno do ritmo cardíaco, uma fibrilhação, por exemplo, não deixa nada no cadáver que eu possa ver. Só depois quando eu for estudar o sistema elétrico cardíaco ao microscópio e também fazer alguns testes genéticos que me mostram que aquela pessoa tem um perfil genético que facilita as ocorrências destes problemas do ritmo cardíaco, é que eu posso chegar ao diagnóstico depois de conjugado com a negatividade de outras causas de morte. Então muitas vezes a conclusão ou não conclusão pode ser uma coisa que é isto vai demorar o seu tempo. Claro. Mas estou a pensar, agora estava a falar da questão dos ataques de pressão, quando o caso de Feher é aquele que me aparece já imediatamente na minha cabeça, que é quando um atleta morreu em campo, que é o que acontece, as primeiras conclusões ou as conclusões durante muito tempo foi não sabemos. Claro, não sabíamos ainda, não tínhamos ainda a certeza, já tínhamos suspeitas. Depois chegou-se a conclusões seguras. Mas repito, o perito médico-legal, a autópsia médico-legal, só se deve pronunciar quando está na posse de todos os elementos que lhe permitam concluir com segurança. Porque se eu me ponho a fazer conclusões provisórias, posso orientar uma investigação, num sentido totalmente errónimo, por a correr, enfim, versões contraditórias que vão inquinar o processo. E, portanto, o perito só deve elaborar o seu relatório e só deve concluir quando, de facto, está na posse de tudo aquilo que lhe permita concluir com segurança. Obviamente que ele pode ir dando ao investigador criminal algumas orientações, isto vai mais nesse sentido, vai mais naquilo, mas nunca concluir taxativamente enquanto não estiver na posse de todos os elementos. Isto, sem prejuízo, de haver sempre um certo número de autópsias, onde a conclusão vai ser mesmo de morte de causa indeterminada. Porquê? Porque nós não temos a possibilidade de chegar sempre a conclusões absolutas. Repare, se um corpo é encontrado já em fase de escletização, estava desaparecido há meses, e é encontrado já escletizado, como é que eu vou saber se ele morreu de um infarto, se morreu de uma facada no fígado, se morreu de uma retura de um aneurisma, se já lá estão só os ossos? É evidente que os ossos também falam. E se ele tiver falecido por uma causa de morte violenta que tenha deixado marcas no sistema ósseo, eu posso também chegar ainda a conclusões. Mas é mais difícil. Claro, o tempo que passa, dizemos nós em medicina legal, é verdade que foge. Isto é um princípio que vem de Locá, um dos pais da investigação criminal, e que dizia sempre que o tempo que passa é verdade que foge. Quanto mais tempo passa, desde a morte até ao começo da investigação criminal, ou até à realização de uma autópsia, obviamente que eu vou perdendo informação. E quanto mais tempo passou, mais informação seguramente eu perdi. Começam a surgir as contaminações, começa a surgir a degradação dos tecidos, o corpo começa a entrar em decomposição, a decompor-se, e obviamente tudo isto vai interferir, inclusivamente com o próprio potencial diagnóstico que nós temos. Há exames que já não é possível realizar, com a mesma fidedignidade, se os órgãos, por exemplo, já estiverem em decomposição. Olha, um caso elementar. A determinação de uma taxa de alcoolémia, que é porventura um dos exames toxicológicos mais frequentes nas autópsias, por razões óbvias. Acidentes de trabalho, acidentes de ação, etc. O consumo é um consumo frequente. Eu só posso fazer uma determinação de uma taxa de alcoolémia num corpo, com fidedignidade, para permitir a aplicação de resoluções judiciais, se o corpo não estiver ainda em decomposição. Porque se o corpo já começar a me apresentar alguns sinais de decomposição, isto é, se os fenómenos putrefativos já começaram a aparecer, a taxa de alcool que eu vou detectar num cadáver não é segura. Porquê? Porque as bactérias que interferem nos processos putrefativos também destroem álcoois e produzem falsos álcoois. E, portanto, eu a certa altura já não sei o que é que era de alcool que existia no momento da morte e o que é que é devido aos fenómenos putrefativos. E isto que acontece aqui acontece com muitas outras coisas. E, portanto, por isso é que nós dizemos que o tempo que passa é a verdade que faz, que surgem também as contaminações. Obviamente, se um corpo está há muito tempo no local, vão desaparecer vestígios, vai haver contaminações pela fauna, pela flora, etc. E tudo isto vai criar múltiplos problemas. Estamos aqui a falar de ciência. Todavia, quando o professor diz, bom, mas se eu estiver no lugar do crime ou do evento do que aconteça, eu consigo ver coisas que têm a ver com a posição, com o corpo, com a roupa, há um nível de subjetividade também nessa análise? Ou de todo um médico logista diz, não, eu sou escravo da ciência e é pela ciência que me movo? Obviamente que estas opiniões podem, às vezes, ser influenciadas por alguma subjetividade e também pelo grau de conhecimentos do perito, pela sua experiência, pela sua capacidade para apreender os imponderáveis. É por isso que há investigadores, às vezes, um bocadinho melhores que outros, porque têm realmente esse feeling, essa perceção. Desfareja uma possibilidade. Agora, os peritos devem, obviamente, basear todas as suas conclusões e todo o seu processo de investigação na ciência. A ciência é fundamental. Tem que ser realmente pela ciência, sem prejuízo, repito, de haver também uma pequena parte de perceção, de feeling, que ajuda muito nestas coisas e que algumas pessoas têm, de facto, essa capacidade de ver um bocadinho mais além. Mas tudo, repito, se deve basear na ciência e, obviamente, que as conclusões devem ser sempre cientificamente fundamentadas e não em perspetivas ou em potenciais ou em crenças pessoais. A subjetividade, depois, temos que eliminar no momento de elaborarmos as conclusões. Serve para intuir, não para provar. Pode servir para intuir, não pode nunca servir como evidência, nem para chegar a uma conclusão. Aliás, o perito tem que se caracterizar sempre pela sua objetividade, pela sua isenção, pela sua independência e não pode nunca levar crenças individuais, pensamentos individuais, orientarem uma investigação, orientarem as conclusões de um determinado processo. Como é que isso se faz? Além da honestidade intrínseca, como é que se consegue garantir esse aprumo ético? É disto que estamos a falar. Isso se faz, precisamente, através de um processo de crescimento individual, de aprendizagem individual, que a pessoa vai desenvolvendo ao longo do seu período formativo. Eu estou convencido que todos os peritos, à medida que foram fazendo o seu internado em medicina legal, para chegarem especialistas, foram mudando um bocadinho, ajustando a sua postura e procurando realmente corrigi-la. Aliás, eu costumava dizer, quando era presidente do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, que foi durante muitos anos, até 2013, eu costumava dizer aos jovens médicos que entravam para a especialidade que o primeiro passo, porque eles iam começar a ir ao local, e obviamente que um jovem médico, quando vem entusiasmado ainda por cima com as séries de CSI, gosta sempre de mostrar um bocadinho de conhecimento, de mandar uns palpites para quem está ali assistindo, e de mostrar que já sabe alguma coisa, e eu dizia-lhe sempre que a postura inicial para quem chega a um exame do local e quem está a começar, é olhos bem abertos, ouvidos bem abertos, mas boca fechada e mãos nos bolsos, que é para não estragarem nada, e portanto não começarem realmente a querer mostrar conhecimento, a mandarem, enfim, algumas hipóteses cá para fora, porque depois poderiam arrepender-se muito dessa circunstância. E depois esse caminho vai-se fazendo por aprendizagem, aprendendo com os erros, vendo realmente aquilo que às vezes sucede, e todos eles fazem esse caminho. Se me disser que eu posso garantir que todos atuam sempre com total isenção, independência, etc., eu espero que sim, mas obviamente nós somos seres humanos, e falhas acontecem em todas as áreas, em todas as profissões, em todas as especialidades, e seguramente que também um ou outro perito já tem falhado no momento de exercer a sua ação. Já me contou, já nos contou que os mortos falam, fala com eles, que perguntas lhes faz? Isto é um diálogo ou não? Ou é simplesmente um conjunto de atos e de procedimentos que chegam a um determinado fim? Ou seja, é um diálogo silencioso, naturalmente que à medida que o procedimento de investigação vai decorrendo, à medida que a autópsia vai decorrendo, nós vamos interpretando aquilo que vamos vendo a cada momento, e esse corpo está-nos a dar respostas, e está-nos a dar, vai agora por aqui, agora procura aquilo, porque aquilo que ele nos vai mostrando, vai-nos dando a indicação para o caminho a seguir. A que é que eu devo estar mais atento? O que é que eu devo fazer a seguir? A autópsia, que repito, começa no exame do local, é a partir daí que nós começamos a receber orientações sobre o que vamos fazer a seguir, e que caminho devemos seguir. Portanto, aquele corpo está sempre a falar connosco. Obviamente que se eu, num exame do local, suspeito que aquele indito pode ter sido, por exemplo, estrangulado, e encontro sugestões nesse sentido, isso, por exemplo, já me vai influenciar os passos seguintes. A técnica da autópsia, num caso em que eu suspeito o destrangulamento, não é a mesma técnica da autópsia que eu vou seguir, numa morte por overdose, ou num acidente de deviação banal. Portanto, não há um pantagruel, não há uma coisa que se faz para... Não, há guidelines que nos dão as orientações para as metodologias, para os procedimentos, e para aquilo que deve ser feito, em função do que se vai descobrindo, e do que se vai vendo em cada passo da autópsia. Para isso, nós temos guidelines internacionais que nos dizem precisamente quais são os procedimentos, quais são as metodologias, quais são as técnicas a executar, em função do que se vai vendo em cada passo. Então, se das perguntas que faz, encontra um corpo especialmente mudo, que nada lhe diz... Às vezes acontece, lá chegamos nós, às tais mortes de causa indeterminada... Como é que gera essa frustração? Isso é uma frustração? Não, se não é frustração, é ciência, é o quê? Repare, nós não chegamos sempre a conclusões em tudo na vida. Há casos onde não conseguimos chegar, de facto, a uma certeza absoluta. E esse faz parte, é uma das situações da nossa área profissional. O que me preocuparia são aqueles peritos médicos que às vezes dizem fiz 10 mil autópsias e nunca tive uma morte de causa indeterminada. Fiz 10 mil disparados, realmente, porque fazer 10 mil autópsias e nunca ter uma morte de causa indeterminada, primeiro, é difícil que um perito, enfim, perca tempo também a trabalhar, a estudar, etc., e a manter a sua atualização contínua ao longo da vida, consiga fazer 10 mil autópsias. Pode, eventualmente, assinar 10 mil relatórios ou olhar para 10 mil cadáveres, mas não faz 10 mil autópsias. Eu fico, aliás, muito preocupado quando vejo pessoas afirmarem que na sua vida profissional fizeram esses milhares porque não é possível fazê-lo com qualidade. E, sobretudo, fico mais preocupado ainda quando me dizem que nunca tiveram mortes de causa indeterminada. Repare, todos os grandes centros mundiais têm 5 a 10% de mortes de causa indeterminada. Mais, quanto mais qualificado, quanto mais exigente é o centro, maior o número de mortes de causa indeterminada. É uma marca de qualidade? É uma marca de qualidade. Porque não se facilita, só se concluem quando se tem elementos que a permitem concluir com total segurança e com total objetividade. e por isso eu digo sempre aos alunos de direito que estudam medicina legal que nunca se escandalizem quando tiverem peritos que a concluem. Eu não sei. Eu não consigo saber. Preocupa-se é quando têm peritos que mais tarde vem dizer eu não sabia e afinal adiantei qualquer coisa. isso é que é preocupante porque o perito honesto correto quando não sabe só tem um caminho é dizer que não sabe porque inventar ou por apenas uma probabilidade pode levar a decisões judiciais com grandes implicações para aqueles que venham a ser responsabilizados e apenas com base numa mera conjetura. E por isso provavelmente a divisa do professor insistir, insistir resistir e nunca resistir. Até há uns anos quando alguém morria mais velho ou não normalmente as pessoas perguntavam de que é que morreu e hoje perguntam porquê é que morreu que é uma pergunta mais difícil, não é? É, repara-me, morte é a pergunta errada ou nós estamos a fazer a pergunta certa? Nós estamos a ter uma perspectiva de longevidade que não existia no passado quer dizer, no passado a morte era mais aceita as pessoas sabiam que havia um tempo limite mas hoje a esperança de vida tem vindo a aumentar espetacularmente repara, a esperança de vida que nós temos hoje não se compara com as pessoas que nasciam nesta altura nesta mesma altura no século passado mas mais curioso ainda as crianças que estão a nascer agora se se mantiver este crescimento da esperança de vida que nós temos vindo a registrar vão ter uma expectativa de vida de 120 anos que é uma coisa notável que nós talvez ainda não nos tenhamos apercebido mas os bebés que estão a nascer agora se se mantiver o mesmo ritmo de evolução da ciência e a afirmação não é minha é da Organização Mundial de Saúde vão ter uma esperança de vida de 120 anos portanto realmente a esperança de vida tem-se vindo a alongar e nós convivemos cada vez pior com a morte aliás tudo isto terá todas as implicações que nós sabemos do ponto de vista social porque provavelmente vamos ter que alterar idades de reforma porque o sistema não deixa de ser sustentado e o nosso cérebro aparentemente não está muito preparado para viver 120 anos não é? não, o cérebro até pode estar o problema é que depois às vezes o físico todo não acompanha não acompanha o corpo e sendo certo também que obviamente isto tem levado hoje às vezes as pessoas pensam que há um maior número de situações de demência de doenças como o Alzheimer etc o problema é que elas antigamente não tinham tempo de se manifestarem porque as pessoas morriam muito mais cedo e são doenças que na maior parte dos casos se manifestam tardiamente em fases avançadas da vida e hoje há muito esse convencimento que são patologias que cresceram não cresceram hoje há é mais potencial para elas aumentando a amostra porque aumentou a longevidade e aumentaram as faixas etárias onde estas doenças habitualmente se manifestam mas também esperemos que a qualidade de vida vá melhorando já melhorou muito hoje teve 75 anos uma pessoa de 75 anos hoje é quase um jovem a maior parte deles com vidas ativas tirando situações excepcionais mas uma pessoa com 75 anos conhecemos muitos nomeadamente no campo da política estão em belíssimas condições a começar pelo nosso Presidente da República que está cheio de energia e tal anos e está está em magnífica forma portanto hoje essas idades já não têm o impacto nem o significado que tinham no passado mas obviamente que isto depois leva a que as pessoas convivam mal com a morte e sobretudo quando a morte acontece precocemente porque hoje morrer aos 50 anos já não é expectável morrer aos 60 anos já não é expectável e as pessoas reagem negativamente quando há mortes nestas faixas etárias tal como reagimos sempre negativamente quando há uma morte de uma criança que é um fenómeno absolutamente contra a natura e que depois tenha um impacto social e que depois tenha impactos sociais muito significativos como é óbvio ficamos todos surpreendidos e chocados com uma criança que morreu recentemente no Hospital de Santa Maria não sabemos o nome dessa criança felizmente digo eu e este caso salta-me à vista duas coisas primeiro a ideia de essa criança tinha Covid primeiro tinha sido vacinada não tinha esta noção de causa e efeito muito rápida repare esse caso teve algum impacto porque se tratava de uma criança que tinha sido vacinada num passado recente e obviamente que isto leva logo as pessoas e as crianças não morrem quando naturalmente que a morte de uma criança como eu dizia há pouco é sempre algo que causa sempre alguma comissão social e que deve suscitar sempre uma preocupação social eu costumo dizer que a morte de uma criança deve ser sempre um sinal de alerta para vermos o que é que aconteceu o que é que falhou e para vermos eventualmente se não poderá haver outras crianças submetidas ao mesmo risco e que deve ser investigado há países como sabe numa forma preventiva numa forma preventiva há países onde as mortes de qualquer criança a determinadas faixas etárias são objeto sempre de uma investigação profunda em Inglaterra por exemplo depois do relatório Kennedy todas as mortes de crianças são investigadas por comissões multidisciplinares mesmo que não haja nada de suspeito só para que se tenha a certeza de que não houve mesmo nada de suspeito e se houve alguma coisa que falhou no sistema em termos de cuidados em termos de prevenção em termos de vacinação em termos de assistência em termos de vigilância para evitar que outra criança possa passar pelo mesmo é ciência ao serviço da evolução social que infelizmente nós ainda não temos entre nós isto não é feito em nenhuma perspectiva de investigação criminal mas apenas de perceber verdadeiramente o que é que se passou precisamente porque a morte de uma criança é algo de contra a natura a morte dessa criança ressuscitou toda esta todo este alarme social enfim e toda esta agitação precisamente porque surgiu no contexto de um procedimento vacinal ocorrido uns dias antes e obviamente estamos ainda numa fase onde se especula sobretudo eu não sei qual foi o resultado da autópsia mas obviamente ao que parece e segundo aquilo que vai decorrendo poderá não ter tido nada a ver porque as crianças também morrem apesar que ele criou-se uma percepção pública não é? Embora não sendo algo despectável mas também há mortes naturais em crianças e há mortes acidentais como é óbvio Para se conseguir fazer esta ligação entre causa e efeito imagino que a primeira regra seja que a causa ocorra primeiro que o efeito mas não ficamos aqui não é? Pois não vai ter que se estabelecer um nexo de causalidade e vão ter que se analisar uma série de parâmetros aliás se viesse a ser estabelecida uma relação entre uma coisa e outra não poderia ser apenas com base num caso este seria um primeiro elemento mas depois seria com base na experiência com base na análise de muitos outros casos e obviamente têm falecido muitas crianças a nível internacional na sequência de contextos vacinais e portanto conseguimos ver os grandes números quando começamos a ter muitos casos em sítios diferentes podemos fazer comparações com grandes números padrões aliás felizmente uma das coisas que hoje existe é de facto uma colaboração internacional muito grande como sabe eu presidi durante bastante tempo durante o tempo que foi possível seis anos a Academia Internacional de Medicina Legal depois ao Conselho Europeu de Medicina Legal a Associação Internacional de Ciências Florensa etc e o que estas grandes organizações hoje fazem é precisamente estabelecer redes eu presido agora a Rede Ibero-Americana de Instituições de Medicina Legal e Ciências Florensa os Institutos de Medicina Legal de Portugal Espanha e dos países Centro e Sul-Americanos que falam português e espanhol são 22 países e é um trabalho muito útil porque precisamente estabeleceu-se uma rede que permite de imediato trocar impressões olha quando surgiu a pandemia e quando começaram a haver aqueles receios de fazer autópsia não fazer autópsia cuidados é que se tomam isto permitiu de imediato ir trocando informações por também os períodos visões de autópsia de um caso o que observei em termos de patologia foi isto aquilo etc procurem e isso tem sido extraordinariamente útil e tem permitido um aumento do conhecimento científico em termos da fisiopatologia das lesões que a Covid-19 pode causar as autópsias médico-legais por exemplo aqui deram uma ajuda e uma contribuição absolutamente fundamental no conhecimento daquilo que a doença pode causar em termos de lesões pulmonares de lesões renais de lesões cardíacas etc coisas que ninguém imaginava ou sabia se nós não formos lá dentro não vamos saber verdadeiramente o que é que se passou obviamente podemos fazer biópsias etc mas a autópsia continua a ter uma enorme utilidade porque é de facto permite-nos ver completamente quais são as alterações que um determinado processo mórbido que uma determinada doença provoca nos diversos órgãos e tecidos e nós precisamos de conhecer quais são essas alterações para sabermos também como é que as vamos combater ou como é que as vamos prevenir então e o risco é uma coisa em que pensa? naturalmente que o risco no início por exemplo pegando agora novamente no caso Covid no princípio o risco levou a alguns cuidados excepcionais mas nós hoje já estamos com um conhecimento científico suficiente para que os peritos possam realizar as autópsias com total tranquilidade e acautelando perfeitamente a sua integridade a integridade da saúde repare no princípio e quando surgiu a pandemia o número de autópsias médico-legais baixou brutalmente a nível mundial foi uma situação muito preocupante em Milão por exemplo porque havia riscos e as pessoas não sabiam e passou-se a dispensar autópsias passou-se a dispensar autópsias em casos onde anteriormente se fariam seguramente obviamente mantendo-as para aqueles casos mais problemáticos ou homicídios por aí fora mas passou-se a dispensar autópsias com uma facilidade um bocadinho maior mas esse caminho já foi invertido e já se regressou à total normalidade eu também compreendo que se assim se tenha feito no princípio quando há desconhecimento quando não sabíamos como é que o vírus se transmitia quais eram os riscos obviamente que interessa mais proteger a saúde dos concidadãos do que à conta de querer esclarecer a justiça criar riscos para outros que estavam a colaborar nessa vertente mas agora já temos conhecimento suficiente da doença para saber os cuidados a termos os cuidados a seguir e portanto hoje já tudo regressou a uma total normalidade em termos de execução de autópsias No âmbito da ação e do trabalho do professor mesmo em nível internacional uma das áreas que estudou e que deu voz pública estava muito ligada à questão da tortura que nós imaginamos sempre até que fomos surpreendidos há uns tempos que há uma coisa lá longe num país africano na América do Sul num centro qualquer estou obviamente a generalizar e subitamente acontece-nos em Portugal acontece com um cidadão que no aeroporto morre e para mim uma surpresa não sei se se calhar para o professor não porque tinha alertado muito sobre sobre sinais de que havia comportamentos que podiam levar a tortura ou algo algo muito muito próximo não foi não foi para si uma surpresa de todo não foi uma surpresa mas foi obviamente algo de profundamente lamentável foi um choque porque um cidadão que está sobre a alçada e sobre a tutela do Estado devem ser dadas garantias e o Estado não pode ser um dos elementos é um falhanço do Estado enquanto Estado é um falhanço total e dizer o contrário é negar obviamente que é uma falha profunda dos deveres e das obrigações do Estado e por isso quando as pessoas às vezes condenam a indenização que foi arbitrada não devem condenar porque de facto foi uma falha uma falha brutal do Estado repare há 73 anos atrás o mundo registrou aquilo que eu considero ter sido um dos nossos avanços civilizacionais mais significativos estou a falar de que? estou a falar da aprovação da Declaração Universal dos Direitos do Homem em 10 de dezembro de 1948 foi de facto um avanço civilizacional brutal que veio realmente dizer que cada um de nós pela simples circunstância de ser um ser humano tem um conjunto de direitos que são inerentes independentemente de quem é do que é do que fez é uma carta magna é uma carta magna todo o ser humano pela simples circunstância de ser um ser humano tem de facto um conjunto de direitos fundamentais e tem uma dignidade que não lhe pode ser retirada em circunstância nenhuma o artigo 5º dessa Declaração diz claramente que ninguém pode ser submetido a tortura ou outros tratamentos ou punições cruéis desumanos e degradantes e este é um direito humano muito particular porque é um direito humano absoluto o que é que isto significa? Significa que é um direito humano que não pode ser suspenso em nenhuma circunstância nem mesmo em tempos de crise ou de guerra ou de conflito interno como todos nós sabemos há direitos humanos que podem ser suspensos temporariamente o direito à liberdade sim como nós já experimentamos que é um direito fundamental quem viola a lei e é submetido a um julgamento justo imparcial etc obviamente que esse direito pode ser retirado durante um tempo porque a pessoa violou a lei mas o direito a não ser torturado e a não ser submetido a tratamentos e punições cruéis, humanos e degradantes é um direito absoluto que não pode ser suspenso em nenhuma circunstância a verdade é que 73 anos depois da aprovação desta declaração nesta terceira década do século XXI nós continuamos a ver práticas pontuais ou sistemáticas de tortura em muitos países do mundo um relatório recente da Amnistia Internacional dava conta de práticas comprovadas seja pontualmente seja sistemáticas de tortura em 75% dos países reconhecidos pelas Nações Unidas e não só nos países ditos de terceiro mundo mais desregulados é uma prática transversal que acontece em todos os países mesmo nos países mais desenvolvidos obviamente que há uma tendência para maior ocorrer um maior número de ocorrências e de ocorrências também mais intensas e com práticas mais bárbaras em países menos desenvolvidos e em países com sistemas não democráticos instalados no país há países absolutamente lamentáveis em termos de atividade eu já estive em países onde de facto a tortura é uma prática sistemática onde não se sabe o Estado e nomeadamente as forças policiais não sabem interrogar não sabem atuar sem ser torturando e sabemos bem quais são mas isto continua a acontecer realmente no século XXI é lamentável agora nenhum país está imune à tortura até porque estas coisas enfim a justiça é aplicada por pessoas e as pessoas também têm os seus dias e não todos nós somos iguais e há seres humanos que falham e às vezes falham também num determinado dia o fundamental é que quando um Estado tem uma queixa uma alegação ou vê que alguma coisa não está bem que faça alguma coisa tem que investigar e ver o que é que está a passar que proíba a tortura e estas práticas na sua legislação nacional que as criminalize que investigue e que sancione e proponha uma reparação às vítimas deste tipo de atos e portanto isso é que não pode acontecer nunca aconteceu no SEF nós tínhamos feito uma investigação no âmbito de um centro de prevenção da tortura que existe no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra cujo Conselho de Científico eu presido um dos projetos de investigação que nós tínhamos na altura era uma avaliação do que estava a acontecer nos centros de acolhimento de migrantes com destinos como é que isso se avalia? e tínhamos uma equipe de psicólogos que começou a ir a cada um dos centros para fazerem uma investigação e a falar com os detidos também para ver a percepção que eles tinham nos seus direitos dos seus deveres por aí fora e o primeiro centro que visitaram foi um centro no Norte no Porto e logo na primeira visita detectámos situações muito preocupantes e eu chamei então a atenção do diretor na altura do SEF e recebi uma resposta violentíssima dizendo que estava a inventar que nada disso acontecia quer dizer em vez de se preocupar para ir investigar e eu fiz aquilo numa tentativa de enfim de lhe mostrar e de chamar a atenção para algo que poderia não estar a correr bem sem fazer afirmações porque tínhamos apenas sugestões e a resposta que tive foi de facto de meter aquilo debaixo do tapete de dizer que ali nada acontecia e proibir até que a investigação continuasse aliás esse projeto de investigação parou ali de imediato logo na primeira visita porque fomos proibidos de continuar porque estávamos a inventar coisas quando depois viemos a ver o que vimos e provavelmente se tem sido tomado medidas a tempo havia aqui uma morte que se poderia ter evitado quer dizer que a perspectiva deste caso ou de outros são sintomas e não necessariamente um acidente que aconteceu num momento olha desde logo são um sinal de que nem sempre as pessoas que estão à frente das instituições têm também a perceção do que são os direitos humanos do que devem fazer e do que podem fazer nesses lugares para proteger e promover a dignidade da pessoa humana como é que se previne isto? previne-se desde logo dando formação a formação o conhecimento é fundamental hoje felizmente a maior parte dos agentes das diversas forças policiais eu estou plenamente convicto são respeitadores dos direitos humanos são pessoas que se preocupam de facto com esses direitos mas agora há falhas e portanto é preciso estar sempre atento e é preciso nunca descurar essa vigilância e essa atenção permanente é por isso que nós hoje temos mecanismos fundamentais e que tem feito um trabalho muito relevante sei lá por exemplo no âmbito da provedoria de justiça funciona o mecanismo nacional de prevenção da tortura que está sobre a tutela da senhora provedora e que tem feito um trabalho muito relevante precisamente tentando monitorizar é um radar o que vai acontecer é um radar é um radar é por isso também que as visitas aleatórias isto é não anunciadas a centros de privação de liberdade a qualquer centro de privação de liberdade prisões esquadras de polícia onde um cidadão pode estar atido durante umas horas instituições tutelares de menores instituições psiquiátricas onde há internamento compulsivo todas essas visitas aleatórias e não anunciadas são fundamentais precisamente para termos a certeza de que as coisas estão a ser verdadeiramente respeitadas e que a dignidade da pessoa humana e das pessoas que ali estão está a ser respeitada e assegurada não querendo comparar o incomparável porque não tem comparação a minha sensação quando quando me mandam parar na estrada numa operação policial é intimidante aquilo intimida-me é aquela aquilo diálogo entre o cidadão autoridade e o cidadão que obviamente parou não é propriamente um diálogo que me deixe muito confortável ou se depende do diálogo e depende seguramente do agente policial e depende também de nós próprios nós ainda vivemos muitas reminiscências do passado onde de facto o contacto com a autoridade era sempre algo até a triatrilidade era sempre algo um bocadinho intimidante é também aquilo que acontece hoje um bocadinho nos tribunais quando entram há sempre um peso da instituição da formalidade não é? mas pronto as coisas também são mesmo assim e também sabemos que há nisso também alguma função e algum objetivo da parte da instituição mas se as coisas depois foram feitas com respeito apesar desse caráter enfim porventura um bocadinho intimidante depois normalmente o agente hoje nas conversas que tem normalmente são pessoas afáveis compreensivas e que procuram até atuar mais numa perspectiva preventiva e de aconselhamento do que numa perspectiva repressiva repito sem prejuízo de haver seguramente falhas e de haver provavelmente de forma relativamente frequente agentes que falham mas também a obrigação do cidadão quando se confronta com uma situação dessas é participar é denunciá-la para proteger inclusivemente outros cidadãos nós temos a obrigação quando de facto nos confrontamos com alguém a quem compete aplicar a justiça de uma forma séria isenta honesta e que vemos que essa pessoa não está a cumprir essa missão devemos sinalizá-lo precisamente para que os superiores hierárquicos saibam o que está a acontecer e para que façam aquilo que se espera que é investigarem e procurarem de facto corrigir o que não está bem já que falamos dos tribunais como é que é esse diálogo com a tribo no fundo a medicina forense está aqui com um pé na medicina e com um pé nos tribunais na investigação eu passo muito do meu tempo em tribunal hoje por exemplo já estive em dois tribunais precisamente a participar com o perito a vida pericial tem de facto essa componente o perito vai investigar mas depois tem que ajudar a justiça tem que esclarecer a justiça e portanto o juiz vai precisar da participação e da presença do perito repara eu costumo dizer que nós podemos ter excelentes leis podemos ter magistrados excelentemente preparados podemos ter excelentes instalações em termos tribunais mas se a justiça hoje não assentar em boa ciência ela nunca vai atingir níveis de excelência a justiça hoje tem que assentar na ciência conclusões judiciais sem ciência podem ser um desastre como é que se faz hoje uma investigação de paternidade sem termos testes da ADN isto não acontece em alguns países do mundo a própria reconstituição de um acidente hoje há reconstituição científica de acidentes e hoje a GNR a PSP já têm brigadas excelentemente preparadas porque por exemplo uma das áreas onde mais semente é nos acidentes de viação imenso nem digo que intencionalmente um acidente dá-se em fração de segundos eu ouço uma travagem olho em segundos aquilo passou-se muitas vezes o meu cérebro reconstrui e elabora uma imagem que depois se veio a ver cientificamente que não correspondeu à realidade construímos uma narrativa nós podemos construir uma narrativa porque eu olho só vi parte do acidente eu não vi tudo ouvi a travagem quando olhei já não presenciei tudo desde o princípio e hoje com a reconstituição científica dos acidentes nós muitas vezes vamos ver que aquelas versões que estão a ser contadas pelas testemunhas não correspondem à realidade não diz a letra com a caneta porque mostra os elementos da física da dinâmica etc que não pode ter sido assim só que o cidadão na melhor das intenções reconstruiu construiu aquela imagem e é essa que vai comunicar pensando que está a falar a absoluta verdade mas repito hoje pelas marcas que ficam no local pelas deformações que ficam nos veículos pelas lesões que ficam nos corpos etc nós conseguimos muitas vezes reconstituir com muita aproximação como é que um acidente se processou a velocidade ia ao veículo como é que as coisas tivemos também casos recentes onde isso aconteceu com enfim com alguma mediatização e onde foi possível reconstituir tudo isso portanto a reconstituição dos acidentes a reconstituição científica e que foi uma das áreas fundamentais e está a ver os tribunais confrontam-se diariamente com sinistralidade laboral rodoviária etc e portanto a ciência é aqui fundamental porque obviamente o juiz que tem essa responsabilidade terrível de ter que decidir vai ter que ter elementos científicos e sempre naquele princípio que em dúvida ou pró-reo é sempre melhor absolver um culpado do que condenar um inocente esse é um princípio fundamental e portanto enquanto a justiça for tendo de facto essa fundamentação científica isso é essencial para nós termos uma boa justiça então é como é que lida com os advogados que percebendo que há ali alguma dúvida exploram e no fundo dizem bom o professor é muito sabe muito disto mas a dúvida é que claro mas esse é o seu papel e o contraditório é um princípio fundamental da justiça obviamente que se dois peritos têm opiniões diferentes vão ter que fundamentar e cada um apresentar a argumentação científica isso acontece claro que acontece e é muito salutar que aconteça no campo da avaliação de danos corporais por exemplo pessoas que ficaram com deficiências com incapacidades acontece muito um perito diz tem 30% de incapacidade o outro diz tem só 25% etc vamos ver e portanto depois cada um terá que fundamentar muito bem a sua posição e depois o juiz ouvindo os diversos argumentos de um lado e do outro tomam uma decisão terá que tomar uma decisão obviamente é possível pela experiência que tem medir em alguém que morreu o sofrimento que essa pessoa teve é possível ter uma ideia do sofrimento que determinadas situações comportam obviamente repara a dor é sempre algo subjetivo a dor tem uma componente subjetiva enorme naturalmente cada um de nós pode vivenciar a mesma dor de forma diferente consoante o momento em que a atravessa se eu não tiver nada em que pensar uma dor de dentes pode dar cabo de mim se eu estiver preocupado com uma doença grave de um filho ou de um pai a dor de dentes pode estar lá e eu nem dou conta dela portanto cada um de nós vivencia o mesmo estímulo doloroso de formas diferentes consoante o momento em que o experiencia mas duas pessoas diferentes vão vivenciar a mesma dor também de forma necessariamente diferente portanto a dor tem muito subjetivo mas a dor se tem muito subjetivo tem também uma enorme componente objetiva que um médico melhor que ninguém está preparado para avaliar há lesões pela sua natureza pela sua localização pela sua profundidade pela sua extensão são necessariamente dolorosas são necessariamente dolorosas em qualquer mortal seja jovem seja adulto seja idoso uma queimadura de terceiro grau ó senhor doutor todo médico sabe que uma queimadura de terceiro grau é necessariamente dolorosa e tanto mais dolorosa consoante a sua extensão consoante a zona do corpo onde se localiza se é uma zona que movimentamos e que está sempre a doer mais enfim há muitos parâmetros objetivos em termos da natureza das lesões do tipo de tratamentos que essas lesões implicaram das complicações que surgiram infetou teve que ser operado uma vez duas vezes três vezes quatro vezes todas estas coisas são parâmetros objetivos da dor mas mais se nós estivermos a avaliar dor no indivíduo vivo hoje a medicina pericial também possui instrumentos há escalas há escalas há outras regras que nós temos não vamos agora estar aqui a falar disso mas que permitem a um perito treinado conhecedor experiente penetrar também um bocadinho nessa componente subjetiva da dor o que o que é de facto extraordinário saber nós estamos praticamente a fechar estamos todos num ambiente profundamente mediático de resto há muitos podcasts sobre crimes as manhãs da televisão têm muita discussão sobre crimes ou casos criminais os jornais mais tabloides as televisões mais tabloides como é que um observador privilegiado se senta e liga a televisão e olha para isto para esses retratos eu compreendo a missão da comunicação social e acho que cumpre uma missão que é nobre que é fundamental nomeadamente para alertar e para trazer ao conhecimento público as coisas que vão acontecendo preocupa-me às vezes ver alguma especulação relativamente a situações quando eu era presidente do instituto estava muitas vezes inteiramente dentro de determinados casos depois de serem tratados na comunicação social e de uma forma absolutamente especulativa explorados há coisas que me preocupam muito me preocupa muito por exemplo ver quando é no contexto de uma morte a televisão a passar imagens de um pai em lágrimas de uma exploração e a exploração do sofrimento humano é uma coisa que me indigna profundamente e acho que esse aproveitamento da parte da comunicação social mesmo vendo nós que está a ser feito para vender tempo e para vender imagem acho isso algo de profundamente lamentável e acho que era algo que não devia acontecer portanto esse tipo de aproveitamentos choca-me que a comunicação social obviamente vá noticiando e vá dando conta acho que é uma das suas funções tenho pena que nem sempre o cumpra também ou pelo menos nem todos o cumpram sempre da forma correta e adequada como deveriam fazer e sobretudo lamento muito a exploração do sofrimento humano que às vezes vejo aparecer nesses casos e serem explorados até a exaustão com coisas que às vezes não fazem sentido nenhum todavia há uma espécie de atração quase voyeur de muitos de nós às vezes pelas audiências de nos fixarmos a ver aquilo mas é isso precisamente é que estas coisas acontecem porque vendem porque depois a sociedade está à vida delas e vai estar ali isto melhora os tempos da antena melhora os time sharings etc e as pessoas estão ali porque realmente nós temos uma atração por estas coisas que é que às vezes um bocadinho sórdida como nós costumamos dizer muito bem fechamos este programa lembra-se da primeira autópsia que fez lembro-me perfeitamente era estudante de medicina a primeira autópsia que assisti é algo que marca para sempre um profissional de saúde e portanto eu assisti a uma autópsia a primeira autópsia que assisti foi enquanto estudante de medicina e lembro-me perfeitamente ficou para sempre tal como lembro de muitas autópsias que fiz na vida daqueles casos mais marcantes e que lhe ficam na memória e que ficam na memória obviamente que sim aliás uma das coisas que nós procuramos quem trabalha nesta área é nunca fazer autópsias de casos que conhecemos de pessoas com quem convivemos porque depois fica-nos muitas vezes essa imagem eu tive enfim a certa altura que fazer autópsia de um grande amigo porque não havia outra possibilidade e para não atrasar e depois é uma imagem que nos marca que nos marca para sempre portanto nós próprios nos protegemos e procuramos sempre quando há relações que nos podem mexer com as emoções não participar nestas autópsias para ajudar também a manter um bocadinho enfim este sofrimento que isto pode causar perfeito professor muito obrigado muito obrigado a verão